Olá, Tereza Collor. Tudo bem, Tereza? Tudo bom? Mais uma vez, prazer. Como é que você viu o evento? Estava acabando de dizer que eu acho uma iniciativa muito bonita. Espero que aconteça todos os anos, porque revela um novo talento e também nós valorizamos o potencial que nós temos aqui no Brasil. Sem precisar importar tanto moda. Como é que você viu o desfile e a moda? Olha, eu quero parabenizar, principalmente na parte da alta costura e também as modelos. Muita mulher bonita, muita gente com talento. Muito bom. A iniciativa da Jo Clemente e da Pai, você viu que está lotado. É, muito boa. Eu acho que tem aqui uma... Quer dizer, está muito bem representado aqui. Um lugar lindo e eu acho que isso também é uma causa nobre que temos que estar sensíveis a ela e que existe que a gente às vezes deixa de lado por não ter nenhum problema desse na família. Mas muito bonito. Dona Jo está de parabéns e as suas palavras também foram brilhantes. Obrigado. Obrigada a você.